Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um provador virtual. Mas antes, aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito. É aqui do lado, é bem rapidinho. Clicou em cima, já ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Bora conferir? As lojas escolhidas de hoje para fazer o provador virtual foram a Rene e também a Zara, a pedido de uma querida seguidora, a Ademildes, que deixou aqui nos comentários. Lembrando, gente, que a Zara tá no saldo, então eu selecionei peças maravilhosas pra vocês. Então, fiquem até o final do vídeo comigo pra vocês não perder nenhum detalhe. Eu vou começar pela Rene. Eu selecionei esse top cropped, gente, que eu amei. Ele é em tricô, que já fica perfeito pra você usar agora nessa estação do ano, que é o outono e inverno, que está com a temperatura mais fresquinha. Então, a gente consegue usar esses tecidos mais grossinhos, né? Ela fica perfeita pra você montar com peças de cintura alta, deixar só aquele pedacinho de barriga aparecendo ou até mesmo sem deixar nada, dependendo da altura do cos da peça de baixo. Então, nem vai aparecer. Vai ficar lindo. E eu optei por essa cor mais colorida pra dar um toque de cor aos looks e é perfeito pra você montar propostas para o fim de semana. Essa outra peça é uma blusa de manguinhas bufantes. Vem com esse decote quadrado, toda empaete, que é ótima pra montar looks, pra sair durante a noite. Não que você não possa usar durante o dia. Pode sim. Mas, normalmente, quando a gente tá com brilho, a gente opta por usar durante a noite. Ela fica perfeita pra você montar com uma sainha preta, igual a modelo que tá usando aí, pra colocar com uma calça pantalona. Vai ficar linda. Ou até mesmo, se preferir, colocar com uma saia. Gente, mais uma blusa, manguinhas bufantes, que, como vocês sabem, tá super em alta. Ela vem com esse decote quadrado, essa manga 3 quartos. Eu optei por essa cor amarela pra dar um toque especial de cor ao look. Mas, ela tem também na cor preta, né? Aí, vai ficar a critério de quem for comprar. Eu amei nessa cor, porque eu confesso pra vocês que eu compro demais peça preta e peça branca. Só que agora eu tô mudando um pouco mais pra esse lado colorido. Pra deixar os looks mais interessantes, né? Essa blusa aqui fica perfeita pra você usar também com uma sainha, com uma calça. Com a peça que você colocar na parte de baixo, vai ficar linda. Outra peça que eu amei quando eu vi foi essa daqui, que é toda em jeans. Mas, dessa vez, eu optei por um jeans mais claro. Aí, ela vem com essa manguinha bufante também. Tem esse decote quadrado, vem toda de elastex na frente. Eu amei pra você montar com looks total jeans, igual a modelo tá mostrando aí. Ou até mesmo colocar com uma sainha. O shortinho também vai ficar perfeita a proposta. Meninas, essa outra blusa aqui, eu sou apaixonada. Ela é em tule. Vem com essa golinha um pouquinho mais alta, de mangas compridas. Ela é ótima pra você usar ou com uma lingerie de renda por baixo, ou se você não se sentir bem de usar assim, coloca uma regatinha mais delicada por baixo, aquelas que vem com alcinha fina, que vai ficar perfeito. Ela é ótima pra você usar em dias de meia estação, pra sair à noite, ou até mesmo pra sair durante o dia, vai ficar a seu critério. No site eu vi que tem também ela na cor amarela. Só que, ao meu ver, na cor preta é bem mais coringa se tem no guarda-roupa. E ela fica perfeita pra você usar com uma sainha, por baixo de um vestido como sobreposição, ou então colocar por baixo de uma jardineirinha, vai ficar perfeito. Olha essa outra blusa, que linda. Ela vem com essa golinha redonda, tem mangas compridas, só que ela tem essa manguinha um pouquinho transparente, diferente da parte da frente e da parte de trás. Vem com essa estampa floral, só que a gente não precisa se preocupar em aumentar a silhueta, porque é uma estampa menor e tem um fundo escuro, que já tende a contrair. E fica perfeita pra você montar com a peça de baixo, mais neutra, igual a modelo que tá usando aí. Ela está com uma calça preta, lisa, sem detalhe nenhum. Fica perfeita também pra você colocar com uma sainha, colocar com um shortinho, e vai ficar lindo pra você sair nesses dias de meia estação. Mais uma blusinha manga longa por aqui. Essa daqui é uma malinha canelada, ela vem com essa golinha alta. Eu optei por essa cor cinza, que é neutra, que é bem mais fácil de você combinar nos seus looks. Ela fica perfeita pra você colocar uma jaquetinha por cima, se tiver mais frio. Pode usar com uma calça, igual a modelo tá mostrando aí, ou com uma sainha, ou até mesmo colocar por baixo de uma jardineira, vai ficar perfeito. Essas peças, elas ficam lindas se você colocar um maxi colar aqui na parte de cima. Como essa blusa já é sem detalhe nenhum, então você vai dar um toque a mais ao seu look e vai ficar estilosa. Gente, antes de eu mostrar a próxima peça, eu quero lembrar vocês que eu vou deixar o link de todas as peças que eu mostrei aqui no vídeo, aqui na descrição. Então, quem gostou e quiser conferir, é só clicar. Tá tudo linkado aqui no bloco de informações, tá bom? Meninas, olha que perfeita essa saia, que vem nesse comprimento midi, tem essa estampa floral, vem com essas camadas que tá super em alta, você vai ver bastante, tanto saia como vestido nessa modelagem. Ela fica perfeita pra você colocar uma cropped, colocar uma regatinha, ou até mesmo uma camiseta mais justinha, pra equilibrar, já que essa peça é mais ampla, né? Então, você vai equilibrar com a parte de cima. A modelo tá usando uma peça mais soltinha, aí vai ficar a critério de quem tiver usando. E ainda, sem falar que ela é uma peça super delicada e bem feminina. Mais uma saia por aqui, em outro modelo que eu também amo. Essa daqui, ela é plissada, vem com a estampa floral, só que é uma estampa menor e tem esse fundo escuro, que é ótimo pra diminuir a nossa silhueta. Ela fica perfeita pra você compor com peças mais neutras na parte de cima, já que ela chama atenção por si só. Aqui, você também pode usar com uma blusinha gola alta, uma t-shirt, ou até mesmo com uma regata, nos pés combinar com um tênis, um salto, que pode ser uma sandália de duas tiras, ou um escarpão, que vai ficar linda. Agora, eu vou falar de shorts. Eu separei alguns modelos de short jeans, a pedido da minha querida seguidora, a Nelly. Não trouxe mais opções, porque o site tá um pouquinho escasso dessa peça, né? Então, eu trouxe alguns modelos que têm todos os tamanhos. É uma modelagem que eu acredito que vai agradar a todos vocês, se não, a maioria. O primeiro modelo é esse aqui, que eu sou apaixonada. É um short mom jeans. Ele vem com essa barrinha dobrada, que já dá um charme a mais a peça. Tem bolso na frente, bolso atrás. Eu amo esse tipo de modelagem, porque tem essa cintura bem alta, né? Que já ajuda a modelar o nosso corpo. Fica perfeita pra você colocar com uma regatinha, com uma t-shirt mais larguinha ou mais justa. Nos pés, dá pra usar com tênis, igual a modelo que tá mostrando aí. Ou até mesmo com uma mule ou uma rasteirinha, que vai ficar perfeito. Esse outro modelo, eu tenho certeza que vocês vão amar. Ele vem com essa cintura super, ultra, mega alta. Tem esse cintinho que já ajuda a marcar a nossa cintura, que é ótimo, a gente ama. Vem com esse bolso na lateral. Tem essa barrinha desfiada, que já deu um charme a mais. Mas, fica perfeita pra você colocar com uma blusinha branca na parte de cima, igual a modelo que tá mostrando aí. Pode colocar com uma blusinha de manguinhas 3 quartos, ou com uma t-shirt, ou até mesmo com uma regata. Vai ficar a seu critério. Nos pés, dá pra combinar com uma rasteirinha, ou até mesmo com uma mule, vai ficar linda. Pra finalizar as peças da Renner, eu optei em trazer esse short, que eu também amei. Ele é nessa modelagem hot paint, de cintura alta, que é perfeito pra modelar a nossa cintura. Vem com essa barrinha dobrada. Ele é num jeans mais claro, um pouquinho diferente dos outros modelos anteriores. Ele fica lindo também pra você colocar com uma t-shirt, com uma regatinha. Montar aqueles looks de passeio, sabe? E ainda vai ficar super estiloso. E como vocês sabem, o jeans é uma peça casual, atemporal e nunca sai de moda. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as peças que eu selecionei da Zara, que são maravilhosas. Lembrando que estão todas em promoção. Então, possa ser que não tenha mais a peça, ou até mesmo todas as numerações. Então, corre lá no site pra conferir, ou até mesmo na loja física. A primeira peça é essa bermuda maravilhosa, com esse comprimento mais alongado. Ela tem bolso na frente, tem bolso falso atrás. Tem esse cinto da mesma cor do tecido, que já deixa a peça mais elegante. Ela fica linda pra você colocar com uma camiseta, ou até mesmo, se você quiser montar aquelas produções mais elegantes, colocar com uma camisa branca, ou até mesmo uma cinza, ou azul, vai ficar perfeito. Nos pés dá pra usar uma sandália mais delicada, igual a modelo tá usando, ou um escarpão preto, ou nude, vai ficar perfeito. Mais uma bermuda por aqui, só que essa daqui é no jeans. Vem com essa amarração, que é perfeito pra marcar a nossa cintura e deixar bem feminino. Ele tem bolso na frente, bolso atrás. Vem com essa barrinha desfiada. Fica linda também pra você colocar com uma camisa, com uma t-shirt, ou até mesmo com uma regata. Nos pés, combinar com um tênis ou com uma mule, vai ficar muito bom. Essa outra bermuda vem com esse elástico na cintura, que já traz mais conforto. Tem esses botões frontais, que é ótimo pra alongar e já dá um toque a mais a peça. Vem com a barrinha dobrada. Essa é uma modelagem mais larguinha, tem bolso na frente, bolso atrás. Também dá pra usar com uma camiseta, com uma regata, ou com uma camisa. Nos pés, você pode usar várias coisas. Dá pra usar com tênis, com uma rasteirinha, ou com uma mule. Ou até mesmo, você pode optar por colocar uma sapatilha, que vai ficar linda. Agora, eu vou mostrar as saias. Eu selecionei essa daqui, maravilhosa, plissada, gente, nesse comprimento midi, que eu amo. Eu sou apaixonada por esse tipo de peça. Eu acho que deixa a gente super feminina, deixa a gente mais delicada e fica linda. Ela fica perfeita pra você colocar com uma cropped, com uma regatinha, uma blusinha de mangas bufantes. Vai ficar linda. Nos pés, dá pra colocar uma sandália de duas tiras, um escarpão. Ou, se você não gosta de salto, dá pra colocar um tênis branco, que vai ficar maravilhoso. Mais uma saia plissada por aqui. Só que essa daqui é no couro fake. Ela vem com esse comprimento midi. Tem esses botões na lateral, que já ajuda a alongar. Fica perfeita pra você usar com blusinhas de gola alta, ou até mesmo com uma camisa. Nos pés, você pode colocar uma bota caninho curto, ou uma bota cano longo. Vai ficar bem estilosa e fashionista o look. Sem falar, gente, que essa peça, que é a saia plissada, tá super em alta. Caiu no gosto da mulherada. E já vem aí durante várias temporadas. Essa peça é uma camiseta cropped, básica. Ela vem com essa golinha redonda, um pouquinho mais alta. Fica perfeita pra você colocar com uma calça jeans, com a cintura mais alta. Ou até mesmo com uma calça clochar, vai ficar lindo. Ou se preferir, colocar uma saia midi, plissada ou não, que vai ficar perfeito. Nos pés, dá pra combinar com um tênis ou com uma sapatilha e vai ficar maravilhoso. Gente, olha que perfeita essa blusa, que eu amei quando eu vi. Ela tem essa estampa em animal print, que é um clássico da moda feminina e nunca sai de moda. Ela vem com essa golinha mais alta, vem com um elástico. Tem esse cinto que já ajuda a marcar a nossa cintura, que é tudo que a gente ama. Tem essa manguinha mais bufante. Vem com esse peplum na parte de baixo. Ela fica linda pra você compor com peças mais sequinhas, já que ela tem volume. Pode usar com uma calça, com uma saia. Ou se você gosta de usar uma peça mais folgada, é só fazer igual a modelo que tá mostrando aí na foto. Trouxe pra vocês esse vestido, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ele é com essa modelagem mais larguinha, é puro conforto. Tem esse decote em V, que já ajuda a alongar. Vem com essas manguinhas. Tem essa costura, que já ajuda a marcar a cintura. Que ficou maravilhoso. Ele fica lindo pra você compor look de passeios, colocando um tênis, se você quiser. Ou uma sapatilha, ou uma sandalinha de duas tiras. Vai ficar lindo. Dá pra usar pra ir no shopping, pra ir no cinema, ou até mesmo almoçar na casa de alguém. E vai ficar maravilhoso. Pra finalizar, eu trouxe esse vestido, que vem com esse decote ombro a ombro. Que deixa a gente sexy na medida. Eu amei. Ele tem esse comprimento um pouco abaixo dos joelhos, com essa modelagem mais reta. Ficou lindo na modelo. Ele fica perfeito pra você compor com uma sandália de duas tiras, ou uma sandália de amarração, igual a modelo que tá usando. Ou, se você não gosta de salto, coloca um tênis, que vai ficar perfeito. Ele é ótimo pra você ir no cinema, pra você sair com as amigas, ou até mesmo pra ir no aniversário. Vai ficar maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado das peças que eu selecionei. Eu fiz com muito carinho. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixa aqui nos comentários qual foi a preferida de vocês. E me deem sugestões de lojas, pra que eu possa fazer mais um provador virtual pra vocês. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Já ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Já me segue pelo Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É bem facinho, só clicar em cima já vai direto. E lembrando que eu também vou deixar o link de todas as peças que eu falei aqui no vídeo. Tanto da Rene, como da Zara. É só ir lá e conferir, tá bom? Beijos, e até o próximo vídeo. Tchau.